Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pelas lutas, graças a Deus pelas tribulações, graças a Deus por tudo o que nós passamos, por tudo o que nós vivemos, por todos os trajetos espinhosos, os caminhos espinhosos, os desertos por que nós passamos. Graças a Deus, porque em tudo, em todas as tribulações, em todas as dificuldades, em todas as situações difíceis, o Senhor, Deus Altíssimo, sempre nos livrou e sempre nos livrará, sempre, sempre. Porque Deus é justo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus é justo. Você sabia disso? E se você anda na justiça, se você anda nessa justiça, você pode contar com Ele. Pode contar com Ele. E essa é a minha fé. Essa é a fé que nós temos cultivado dentro de nós. a certeza de que, a certeza de que, a seu tempo, haveremos de colher os frutos da justiça que nós plantamos. Porque não é possível. Não é possível, não é admissível. Não tem sentido a gente servir o Deus justo, o Todo-Poderoso, o Senhor que é a justiça, sobretudo. É a própria justiça. O trono dEle é feito de justiça. Não é possível que nós venhamos serví-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Não é possível que nós venhamos viver na justiça, andar na justiça, e sermos implacavelmente punidos por isso. Não, minha amiga e meu amigo ouvinte. De forma nenhuma. Nós enfrentamos, sim, as tribulações. Nós passamos por tribulações. As tribulações fazem parte da nossa fé. Não há um caminho fácil para os que trilham o caminho da fé. Não há. O caminho da fé é espinhoso, é difícil, e nada, 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 nada tem a ver com os sentimentos do coração. O caminho da fé nem sempre é um caminho de alegria, de gozo, de satisfação, não. Há momentos de gozo, de alegria, de satisfação. Mas há um momento, ou há os momentos que a gente chora, que a gente geme. Sabe, às vezes, a gente nem consegue exprimir os nossos gemidos, nem consegue dar os nossos gritos de dor. Mas, mesmo assim, bem no fundo do nosso ser, sabemos que o nosso Redentor vive, que o nosso Senhor de Justiça, a seu tempo, vai fazer notória as suas maravilhas em nossas vidas. Mas o caminho da fé é um caminho espinhoso, é um caminho difícil, é um caminho de tribulação. Mas, por conta da justiça divina, esse caminho da fé não é em vão. O caminho da justiça não é em vão. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, e dizendo assim, puxa, eu faço tudo certo, eu ando no caminho da justiça, eu não sei por que que não aconteceu ainda, por que que Deus ainda não me respondeu, por que que eu tenho sido tão injustamente punida, por que, por que, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Minha amiga, meu amigo, eu não tenho resposta para tudo neste mundo, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus é justiça. E, por conta dessa justiça, é impossível que ele fique apático, que ele ignore as injustiças que nós sofremos. Eu tenho certeza que, mais cedo ou mais tarde, ele há de manifestar a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua compaixão. Ele há de fazer justiça, porque ele mesmo disse, bem-aventurados, felizes, felizes, são os que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome e sede de justiça. Imagine aqueles que praticam a justiça. Imagine os que praticam a justiça. Jesus disse, porque eles serão fartos. Será que a nossa fartura será depois da morte? Ou nós podemos ver a justiça dele, de Deus, se manifestando nos dias atuais? Sim, porque eu não posso admitir que nós venhamos viver injustiça, de injustiça em injustiça, por toda a vida, e finalmente morrer e só gozar da justiça quando chegarmos lá no céu. Não, eu não posso admitir isso. Eu não posso aceitar isso. Porque se eu faço, se eu pratico a justiça, se eu ando na justiça, então é obrigatório da parte de Deus atender essa justiça que eu pratico por causa da fé que ele colocou dentro de mim. Jesus disse assim, olha só o que Jesus falou. Jesus disse que a porta e o caminho que conduzem à perdição, a porta é larga e o caminho é muito espaçoso. e são muitos, muitos os que entram por esse caminho, por essa porta. Eu fico imaginando quando Deus fala em muitos, ele não exagera. Eu exagero, você exagera. Às vezes a gente fala muitos, mas muitos. Mas quando Deus fala muitos, você imagine o número de estrelas no céu. Imagine os grãos de areia na praia. É infinito. Deus, quando fala muito, é algo infinitamente grande, enorme. Então, Jesus diz que são muitos os que entram pela porta larga e caminho pelo caminho espaçoso. Porque é o caminho fácil. É o caminho da facilidade. É o caminho que a pessoa que gosta de facilidades procura seguir. Porque não quer sacrifício. não quer lutar, não quer se esforçar, não quer fazer a sua parte. Não. Quer aproveitar a parte dos outros. Quer aproveitar o trabalho dos outros. O ladrão, por exemplo. O ladrão é o tipo da pessoa que gosta de entrar pela porta larga e passar pelo caminho espaçoso. Porque passa a vontade. Passa a vontade. ele rouba, tira proveito do trabalho alheio, ele vive do trabalho alheio como uma parasita, como um parasita, e ele acha que nunca ele vai pagar por aquilo. Ele acha que ele vai sempre vencer, sempre vai sair numa boa. Que no final das contas, ele vai se safar das suas injustiças e vai prevalecer sobre aqueles que são justos, que corretamente trabalham, dão o melhor de si. Mas Jesus diz, olha, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ele. enquanto isso, para se entrar no céu, a porta é estreita e o caminho apertado. E são poucos os que chegam lá. Quer dizer, o caminho da fé é caminho espinoso, difícil, porque é o caminho do sacrifício. É o caminho que Jesus disse que se você quiser me seguir, você tem que negar se a si mesmo tomar a sua cruz e seguir-me dia após dia. Quer dizer, sacrifício, sacrifício e sacrifício. Porque para que eu venha negar a minha carne, os meus desejos, os desejos do meu coração, eu tenho que sacrificar. Eu tenho que sacrificar. Eu tenho que renunciar o meu eu para fazer e seguir o eu do Senhor Jesus. Então, o caminho da fé é um caminho de dificuldade, é um caminho difícil, é um caminho espinhoso, é um deserto. Mas, no final das contas, lá no final, nós gozamos das alegrias, do prazer, de ter tomado posse da vida, a plenitude da vida prometida pelo Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, preste bastante atenção. Tudo nesse mundo que é facilitado acaba levando as pessoas à morte. e tudo que é difícil, tudo que é complicado, todo o caminho que nós trilhamos, lutamos, lutamos para manter a dignidade, manter a fidelidade, manter a honra, mantermos na justiça, tudo que diz respeito ao que é justo, certamente um dia nós vamos colher os frutos dele. Porque Deus é justiça. Deus é justiça. Às vezes, quando nós passamos momentos difíceis, momentos complicados, eu, no meu íntimo, no mais profundo do meu ser, eu dizia, meu Deus, eu não posso admitir, eu não posso aceitar nem a ideia de que o Senhor não esteja vendo o que nós estamos passando. E como o Senhor é justo e está vendo perfeitamente, está mirando o meu interior, o meu íntimo, o Senhor tem que fazer a justiça, o Senhor tem que fazer prevalecer a tua justiça. porque o Senhor não é injusto. Eu posso ser injusto, mas o Senhor não. Então, quando nós sustentamos a nossa fé na justiça divina, cedo ou tarde, essa justiça aparece. Cedo ou tarde, aquela justiça se manifesta. portanto, minha amiga, meu amigo, você que está vivendo na tribulação, na luta, você está fazendo tudo certo, você está fazendo tudo que é certo e você faz o que é certo por causa da sua fé na palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Então, o que falou a palavra, o que disse, o que pronunciou a palavra da justiça, não vai defender você que vive e crê na justiça, que pratica a justiça da sua palavra? Então, minha amiga, meu amigo, fique tranquila, fique tranquilo, porque a seu tempo você vai colher os frutos da sua justiça. Agora, é claro, se você vive na injustiça e quer cobrar de Deus a sua justiça, aí você está sendo, está sendo no mínimo insensato, no mínimo insensato. Como que uma pessoa que vive na mentira pode cobrar de Deus que é verdade justiça? Não pode. É ou não é? como que uma pessoa que vive na mentira ou vive da mentira quer cobrar de Deus a sua verdade ou quer cobrar a verdade dos outros? Ele não pode cobrar de ninguém quanto mais de Deus. Então, se você está vivendo na injustiça, então é claro que você vai colher os frutos dessa injustiça e ninguém pode evitar. Ninguém pode tentar te ajudar porque não tem jeito. A gente colhe hoje o que a gente plantou ontem. Nós vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. Não tenho dúvida disso. Então, se eu estou plantando o que é justo, o que é certo, o que é correto, meu Deus, há de honrar-me, Ele há de honrar-me com a sua justiça porque Ele é justo. e eu estava falando e pensando e meditando sobre a justiça de Deus. Não há nada nesse mundo que mais agrade a Deus do que a prática da sua justiça. Muitas pessoas, ah, eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A coisa mais importante que você faz é viver na justiça porque o mundo vive na injustiça, o mundo vive na patifaria, o mundo vive na bagunça total neste mundo. É uma bagunça, uma esculhambação, essa é a realidade, essa é a palavra, esculhambação. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Então, são poucos, são poucos os que têm iluminado este mundo com a justiça. Deus nos colocou neste mundo para que nós viéssemos dar testemunho da sua justiça, da sua luz, do seu bem. Então, quando nós praticamos a justiça no meio de tanta gente que pratica a injustiça, então, a nossa luz emana, ilumina, irradia e Deus é glorificado em nós. Mas, se nós falamos da justiça, se nós falamos da verdade e vivemos na injustiça e vivemos na mentira, então, quem pode nos livrar do julgamento divino? Quem pode nos livrar da justiça divina? Não, ninguém. Ninguém. será capaz de nos proteger. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não fique desanimado porque você está fazendo as coisas certas, você está vivendo uma vida correta, o seu comportamento está de acordo com a palavra da justiça, que é a palavra de Deus, então, você pode ficar tranquilo. Eu posso lhe garantir, eu posso lhe garantir pela fé na palavra do meu Deus que a seu tempo você vai colher os frutos dessa justiça, você vai colher, porque isso tem acontecido comigo, isso tem acontecido comigo, ao longo de mais de 50 anos servindo ao meu Senhor, ele nunca me deixou em falta com respeito a justiça dele, ele sempre fez prevalecer a sua justiça, e aqueles que me maltrataram no passado, depois acabaram sendo desmascarados, e ficaram expostos, até hoje, até hoje, aqueles que me chamavam de ladrão, aqueles que me consideravam ladrão, hoje, estão sendo presos, estão sendo procurados pela polícia, e os seus nomes estão estampados na mídia, todo mundo está vendo, todo mundo está vendo quem é corrupto, quem é ladrão, pois bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente pratica e vive na justiça, Deus é obrigado a nos honrar, é obrigado a nos honrar, é obrigado a nos honrar, agora, quando nós vivemos na injustiça, então, a gente não pode esperar nada dele, porque como que eu posso andar na injustiça e ser amigo de Deus, como que eu posso andar na justiça e ser amigo do diabo, que é injusto, não tem como, se eu vivo na justiça, se eu ando na justiça, eu ando com Deus, a luz de Deus ilumina o meu ser, e a sua justiça prevalece na minha vida, agora, se eu ando na injustiça, quer dizer, combinando, compactuando com o diabo, como é que eu posso cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas, não posso, então, minha amiga, meu amigo, eu posso lhe garantir, você que está vivendo em tribulação, de tribulação em tribulação, você está vivendo no que é certo, fazendo o que é certo, fazendo o que Jesus mandou, se Jesus mandou perdoar, você tem perdoado, se Jesus mandou orar, você tem orado, se Jesus mandou que você fizesse o bem ao seu semelhante, e você está fazendo, então, você está vivendo na justiça, então, a seu tempo, Deus vai honrá-lo com a sua presença, porque é como Jesus mesmo disse, aquele que me serve, o pai, o meu pai, o honrará. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou, cairão as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. e aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. o homem, Em que ouve as palavras de Deus, é como aquele que sobre a focha edificou. Caíram as chuvas e o rio transportou, soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a focha permaneceu. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Graças a Deus Minha amiga, meu amigo ouvinte, fé, viver na fé, viver pela fé exige sacrifício, exige luta, exige esforço, exige o melhor de cada um de nós. Porque só a fé viva, praticada na palavra de Deus, obedecida, a fé sacrificial faz-nos passar pela porta estreita, pelo caminho apertado, mas não nos permite perder o foco que é a salvação eterna. Nós chegamos lá, nós vamos chegar lá, mas não podemos esperar flores deste mundo. O mundo jamais vai jogar flores para nós, não. Ele vai jogar pregos, nem espinhos. Ele vai colocar pregos no caminho, taxinhas no caminho, para a gente se arrebentar. Porque é um mundo do diabo, é um mundo da injustiça, é um mundo da crueldade, é um mundo mal, perverso. E só sobrevive neste mundo mal, perverso, quando a pessoa vive pela fé, no sacrifício. Nega a sua vontade, nega o seu eu para obedecer a palavra de Deus. Por isso, por isso, é que nós insistimos na pregação do Evangelho. Porque eu sei que a seu tempo, muitos irão se libertar e, consequentemente, serão salvos para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta falando, descendo esse mesmo comentário, falando sobre isso. E não esquecendo que amanhã, às oito da noite, a Esther estará respondendo aquela pergunta. O que as mulheres, o que as mulheres querem de um homem? O que as mulheres querem de um homem? O que a mulher quer de um homem? Então, se você é um homem e está buscando saber o que fazer para encontrar a mulher certa para você, então você vai saber amanhã, aqui na Terapia do Amor, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Deus abençoe e até lá. 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 Pois conheci o amor que vem da fé O amor que vem da fé O amor que vem da fé